Essa é minha festinha Brasileira, Brasileira, Mexicana Carioca Americano Páscoa e Marquita I'm making YouTube video Marquita, terrific Terrific shot Vídeo? Vídeo para YouTube Esses são meus amigos Marquita Eu nunca fui no YouTube Nunca fui no Facebook Vou colocar meus vídeos no Facebook Essa é a Missy Brasileira Krista E Jennifer Jennifer faz o melhor mojito Jennifer é uma amiga Krista é uma amiga Jennifer faz mojito delicioso Aqui são todas conversando Essa é minha festa Não está nada acontecendo Os homens da festa Estão em algum lugar No jardim Só Deus sabe Estão todos lá fazendo gente Quase que eu caio De última Eu vou lá Só para o jardim É Aqui Olha o chato Estão tudo aqui Sabe que essa é festa minha de aniversário Os bugris Estão todos aqui jogando Eu tenho que vir Linda e loira Porque o resto É uma festinha básica Para o meu aniversário De 21 anos Quem sabe Minha idade sabe Quem não sabe Se sacode minha filha Eu não vou ficar falando né Que me poupe Mas eu estou linda Eu parece que eu tenho 18 Estou de 10 a 0 Muitas meninas de 18 anos Aqui estão Os convidados machos Da festa Aqui está O convidado masculino Que é da festa Todo mundo está lá falando E eles estão aqui Atendo como um fã Esse é o Benjamin Cris Meu marido Meu marido Melton Johnny Meyers Esse é como meu marido me referiu Johnny Meyers Seca� Secau Me E meu marido Immerão Comenta Secau Secau Secau